Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Adriano Marinho do canal Natureza ao meu redor. Pessoal, eu estou indo ali, ali mais dentro da mata. Olha só esse caixa de banana como que tá. Na volta eu vou pegar ele, beleza galera? Tomara que eu não esqueça. Mas olha só galera, eu estou indo ali mais dentro da mata, atrás de uma árvore chamada Buritirana. Pra que eu quero a Buritirana? Pra nós fazermos vassoura de palha, beleza? Eu não sei se vai dar pra filmar bacana que eu tô indo sozinho e não tô levando pedestal. Mas eu quero mostrar pra vocês um pouquinho do percurso, mostrar o lugar. E pra quem não conhece a Buritirana, você vai estar conhecendo. Eu tô buscando elas, vou estar indo lá pra gente fazer vassoura, beleza? Então esse vídeo vai ter duas partes. Essa agora da gente ir lá buscar e depois quando a gente estiver fazendo as vassouras, beleza? Mas se você por um acaso caiu aí de paraquedas ou ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, que nos dê uma força. Ao se inscrever, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E não deixe de deixar aquele like, beleza? Tá vendo aqui, começou a fechar bastante aqui, ó. Eu já estou começando a entrar dentro da mata. Então vamos acompanhar um pouquinho desse percurso, beleza? E deixa aí um comentário pra fortalecer, bacana? Então vamos nessa aventura comigo? Então vamos lá, beleza? Beleza! Música E aí pessoal, a gente vai entrar aqui nesse pedacinho de mato aqui galera. Rafael apareceu ali, ó, parceirão ali. Agora não vou mais sozinho não. Rafael, lembrando, sabe o que, Rafael? Nós estamos devendo a segunda parte do vídeo da banana, rapaz. Do palmito, tá lembrado? Então, ué. Vamos ter que pagar a nossa promessa, vamos fazer esse vídeo aí. Galera, é o seguinte, nós vamos entrar aqui agora, tá um clima de chuva, o céu tá bastante. Olha como é que tá o céu. Mas agora reforçou mais, a gente vai tá indo aí, essa corda aqui no meu pescoço, vou mostrar aqui. Tô parecendo Indiana Jones, mas não, essa corda aqui é pra gente amarrar as palhas pra poder trazer, galera. A gente vai entrar aqui com muita cautela, que é um lugar meio perigoso, porque nessa região nossa tem bastante cobra. E tem umas cobras muito perigosas aqui, galera. Então a gente vai com muito cuidado, tá um pouco escuro lá dentro, você sabe que a mata escurece. Mas vamos entrar, uma aventura e tanto, né? Então vamos que vamos, só por essa coragem aqui, deixa o seu like e vamos ver se a gente consegue essa boletirana pra fazer vassoura, beleza? Vamos lá. Permite? Pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Tanto que aqui a mata já se diferencia, ó. Essas folhas aqui que eu não sei o nome, elas sobem na árvore. Tá em cima, caiu uma árvore aqui, ó. Por enquanto, tá bom que a gente tá andando aqui em uma picada que tem aqui. Mas, vamos ver se a gente encontra as boletiranas. Olha aqui, caiu uma árvore bem no meio aqui. Mas tá fácil. Aqui a gente passa pro outro lado e segue adiante. Aliás, vou por aqui mesmo. Olha só, pessoal, começou a chover, dá uma olhada na água. É aventura e tanto, galera. Tem as caíras? É, reza a lenda. Tanto que tá escuro aqui dentro, galera. Tanto que tá escuro aqui dentro, galera. Só a chuva tá caindo aqui, ó. Mas, localizamos os roburitiranas ali. Vou chegar mais perto pra vocês verem. A gente tem que ir com muita atenção pelo chão. E aqui você tem que andar com muito cuidado. Acho que agora já vai dar pra ver. Olha lá as boritiranas, galera. Estão com a claridade e não deixo bem. Vou dar um zoom. Ali, tá vendo? Mas olha a complicação que é, galera. Pra chegar perto de uma boritirana dessa. Beleza. Vamos aqui, ó. Embaixo de uma. Beleza? Vamos ver como é que a gente vai fazer pra cortar aqui. Nossa, vai ter que cortar. Olha a cura que ela fica, galera. Olha o rapaz. Olha o rapaz. Ei, rapaz, se eu estivesse aqui sozinho. Se eu estivesse aqui sozinho agora, eu tava assim, meio enrolado. Primeiro olhar pro chão, galera. Antes de qualquer coisa. E a gente vai tentar cortar aqui. Pra tirar alguns. Beleza, galera? Vamos que vamos. Olha esses fingers estranhos. Galera, a gente vai... Cortar elas aqui, ó. Olha o tanqueador isso aqui, galera. Então, tá chovendo, não dá pra filmar muito não. Mas só pra você ter uma noção. Deixar bem o... Meu Deus do céu. Esse aqui é duro igual... É, rapaz. É tipo, é visto pra... É igual bater em pedra, galera. Vou limpar melhor aqui. Essas estrapadeiras aqui, elas... Me atrapalham bastante. Pegou a bater em pedra. Se quiser fazer uma vassourinha de palha... Da melhor qualidade, tem que ser fazendo tudo isso. Vou tirar lá, já. Vamos dar uma olhada lá, rapaz. Essa ave aqui no chão, pessoal. Não é por causa da chuva, não. Tem nascente que sai nas aves das aves aqui. Olha o cálculo. Vou mostrar como é que a gente porta pra levar. Nossa. Olha que bonitinho o caixinho delas, é triste, mas aqui tem muita galera, isso aqui, essa aqui é o que a gente vai buscar, a folha da buritirana para a gente fazer a nossa vassoura, esse talo aqui é muito bom para fazer rolha, fazer alguns artesanatos, tem pessoas que usam para fazer gaiola para prender periquito, prender passarinhos, para criar pinto, faz as gaiolas com esse material, mas a gente veio atrás das folhas, ok galera, a gente vai começar a colher aqui que a gente vai depois mostrar como é que amarra para levar, nós fazemos com as nossas vassouras. Pessoal, acho que merece um ar com uma aventura dessas, estamos aqui na chuva, correndo todo um perigo da natureza, como eu falei, essa região tem muita cobra, a gente ainda vai tirar mais um, agora é a vez do Rafael cortar e eu vou para o mar, mas deixa o seu like, nos ajuda, vamos que vamos! Pessoal, aqui a maneira que a gente vai amarrar elas, interessante, a maneira para a gente carregar elas, eu vou ter que levantar ela, porque senão vai te mostrar, não tem nada não, vai botar aqui, aqui já tem algumas amarradas, mas vamos pegar outras aqui para mostrar para vocês como é o processo, Então a gente coloca elas tudo assim, com o talinho para cima, ok galera, e depois a gente vem com a corda passando aqui por dentro dela, A gente vai amarrar tudo, mas só para você ter uma noção, como a gente amarra, de uma maneira legal para botar nas costas, e aqui então galera, botar nas costas e carregar, é bom que a sombra está churrando mesmo, então esse é o processo que a gente vai fazer para estar carregando elas, porque senão não leva não, É muito grande, é muito difícil carregar, então a gente vai fazer dessa forma, vamos amarrar tudo aqui, e vamos pegar voltando, então a gente se despede já fazendo esse retorno, e a parte 2 desse vídeo vai ser mostrando como que faz as vassouras, beleza gente? Então um forte abraço aí, deixa aquele like, vamos que vamos! Tchau! 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 Tchau!